Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dá um arrepio e tudo é tão vazio Sem você, amor, não me imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu amor Quando me deito, quando me levanto, eu procuro no canto e você não está Não faço isso nem de brincadeira Que a saudade é da soeira, barrapando de uma gata Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dá um arrepio e tudo é tão vazio Sem você, amor, não me imagino nem por um segundo Que a saudade é da soeira, barrapando de uma gata Quando me deito, quando me levanto, eu procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Não faça isso nem de brincadeira, a saudade é da soeira, barrapando de uma gata Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Não faça isso nem de brincadeira, a saudade é da soeira, barra Amém. 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 Meu grande amor E diga pra mim aonde estás E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor E diga pra mim aonde estás E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão E me apeia E diga pra mim qual a razão Obrigado.